Fala meus queridos, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no YouTube e faz um tempo já que a gente não responde as perguntas que vocês fazem então a gente vai responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram pra gente Então se você quiser saber e quiser ver o que a gente vai responder, fica até o final desse vídeo Antes de mais nada, se você tá chegando agora aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra você poder receber os vídeos novos que a gente vai postar por aqui e segue a gente no Instagram porque a gente tá respondendo as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram Então se você ainda não segue a gente lá, já começa a seguir pra poder acompanhar a nossa vida Seguir, 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 falei muito essa palavra agora E dá um joinha, que você esqueceu de joinha e o joinha é muito fácil, é de graça, não vai te cair o dedo nem parar de funcionar o seu mouse aí, então vai aí ó, clica no joinha e tamo junto A primeira pergunta é do Jonathan, ele perguntou assim A suada caminhada pela residência dá pra ser desfrutada com lazer e experiências incríveis? E aí, o que você acha? Não sei, hein? O que a gente vai responder? Na verdade eu não vou responder não, sabe o que eu vou fazer? Botar a imagem Então, roda aí! Eu acho que a graça de tudo isso que a gente tá vivendo, dessa experiência, de todos os desafios que a gente tá vivendo e ainda vai viver, a graça toda é a jornada, né? É, não vai ser fácil, vai ter dia que você vai querer desistir, vão ter dias muito difíceis, vão ter dias que você não vai conseguir ter... Ter dias não, né? Vão ter semanas, meses que você não vai conseguir fazer nada além de trabalhar e estudar Mas a gente conseguiu encontrar um equilíbrio e curtir essa jornada e aprender muito E é muito transformador e é uma experiência incrível que vale a pena sim E dá pra você curtir enquanto você tá trabalhando e estudando também Pelo menos pra gente deu É isso aí, gente! Tudo depende de você e de como que você vai balancear a sua vida, né? O seu lazer, o seu trabalho Dá sim pra gente curtir a jornada, com certeza Outra pergunta muito legal aqui é do Bruno Henrique Ele perguntou assim Se não existisse Austrália, qual país que a gente moraria? Antes de tudo, se você conhece muito bem a gente, você vai comentar aqui embaixo agora Qual país que a gente moraria se a gente pudesse, se não fosse Austrália? Vamos dar um tempinho pra eles comentarem? Tem um vídeo aí pra te ajudar, que a gente já fez um vídeo falando sobre isso Então dá uma olhada aí no vídeo, se você não sabe ainda Volta aqui e comenta, qual país é esse que a gente moraria se a gente não morasse aqui na Austrália? Com certeza! Eu tenho certeza que a maioria de vocês já adivinhou sim Os Estados Unidos, gente! A gente tem um caso de amor pelos Estados Unidos de verdade É um país, na verdade foi o primeiro país que a gente visitou, né? Nós fizemos três viagens pros Estados Unidos antes de vir pra Austrália E foram, na verdade, essas viagens que despertaram a nossa vontade de morar na Austrália De morar fora, não morar necessariamente na Austrália A gente explicou tudo nesse vídeo, eu não vou contar essa história de novo Então dá uma olhadinha aqui pra saber por que a gente não foi morar lá Mas tudo que aconteceu não tira, né? Esse amor que a gente tem por lá Não, a gente gosta muito do estilo americano de viver, do entretenimento, das coisas que tem lá pra comer A gente gosta muito, então é uma coisa nossa e a gente moraria lá Mas não é só lá não, a gente tem um outro país Não Qual é esse outro país? Se você conhece a gente, você também comenta aqui embaixo qual que é o outro país A gente fica fazendo charadinha pra eles, né? Tem um país que a gente foi, que a gente se apaixonou muito, assim E a gente é apaixonado e não vê a hora de voltar pra lá, que é... Nova Zelândia Gente, eu falei esses dias lá no Instagram Que faz o que? Dois anos que a gente foi, né? E cara, eu não consigo esquecer daquele lugar, de verdade Cara, é um lugar incrível, a viagem foi incrível e a gente com certeza moraria lá Agora eu fiquei curiosa pra saber de vocês que moram aqui na Austrália Ou moram em outros países fora do Brasil Comenta aqui embaixo qual é o país que vocês morariam também Além do país que vocês estão morando agora Vamos ver se vai ter coisa em comum com a gente? Fiquei curiosa, né? A próxima pergunta então é da Caroline Ela perguntou assim Como foi quando vocês chegaram em relação ao job? Vocês bateram de porta em porta? Detalhem, por favor Então, foi o seguinte Eu peguei uma bike emprestada com um amigo meu E saí sim batendo de porta em porta Pra ser mais exato De restaurante em restaurante Lá onde a gente estava morando Que era em Lúcia, em Sunshine Coast E pedi emprego Falava, ó Sou estudante Quero trabalhar como dishwasher Ou com o que você tiver aí Eu acho que se o cara for com a sua cara Se você bater de porta em porta Se você se mostrar esforçado E disposto a fazer qualquer coisa A sua simpatia O seu olho no olho Vai te ajudar a arrumar emprego Agora, vai fazer diferença sim Bater de porta em porta Aplicar online Deixar todo mundo saber Mas assim, ó Todo mundo saber que você está procurando emprego Todo mundo saber Não importa Você encontrou alguém Esbarrou Falou, desculpa Falou, ó Estou procurando emprego Não importa Isso tudo vai contar Se você está curioso Eu arrumei emprego Esse meu emprego aí Na segunda semana aqui da Austrália Eu acho que é bem isso mesmo, viu gente Vai depender muito mais Da sua determinação A gente conhece pessoas Que ficam só Porque assim Você falou de aplicar online Mas você não pode só aplicar online Claro, se você buscar Nos sites de emprego De repente nos grupos Do Facebook Você vê que tem gente Que anuncia e tal Mas não fica preso só a isso, sabe Eu acho esse negócio De bater de porta em porta Olhar no olho da pessoa Isso aí mostra muito mais Porque aí você vai estar fazendo diferente Por que você vai fazer igual A maioria das pessoas Faz diferente Se destaca Tudo depende de você A gente sempre falou muito isso É Uma coisa que a gente está falando aqui É de aplicações Para esses empregos básicos, tá Se você vai aplicar Para uma multinacional Ou se você já é Um cara muito qualificado E vai aplicar Para a sua área Sua profissão Aí, óbvio Que você não vai bater Na porta de um restaurante Como eu estou falando Eu estou falando Para quem acabou de chegar O inglês ainda não está muito bom E aí sim Esse procedimento vai servir Que é para procurar Empregos simples, né Que geralmente não precisam De tanto inglês E nem tanta experiência A próxima pergunta Então é do Diego Ele falou assim Qual é o melhor lugar Com diversidade de emprego Considerando áreas regionais? Então, essa pergunta É meio complicada, né É difícil saber Porque a gente não morou Em todas as áreas regionais Aqui da Austrália E só não é área regional Sydney, Melbourne E Brisbane Câmbora E Brisbane Não, Câmbora é regional Então, assim Praticamente a Austrália inteira É regional Então, como é que eu vou responder? É muito difícil Baseado Onde morávamos Que é em Sunshine Coast E aqui em Adelaide Adelaide com certeza Tem mais diversidade Porque é uma regional maior Eu acho que das regionais É a maior regional É só não ganha de Perth, né Agora Perth é regional Então, é muito complicado dizer, cara A gente nunca foi para Perth Nunca visitou Perth Então, a gente não sabe Agora, a gente sabe A Adelaide tem uma diversidade grande Mas não é assim Só porque tem essa diversidade Que vai ser fácil Porque aqui sim Há uma exigência maior Em relação a inglês E experiência Você precisa saber disso Então, não importa Se ter só diversidade de emprego, tá Se você vier com a cabeça aberta E pronto para fazer qualquer coisa Não importa para onde você vá Você vai conseguir Arrumar um emprego E vai depender muito mais de você Do que de qualquer outra coisa Beleza? Isso eu falo por experiência própria Como a gente já falou A gente foi para um lugar minúsculo Em Nussa Que quase não tem habitante É um lugar super turístico E a gente arrumou emprego Na segunda semana Contrariando todas as agências Que diziam que Nussa Tinha menos oportunidade de emprego Então, meu amigo Aí vai aí de cada um Vai da sua experiência Cara, é uma loteria Você vai ter que vir Você vai ter que vir Escolha aí a que você gostar A que você tiver mais afinidade A que você achar que te dá mais oportunidade Vai, se joga Bate na porta Como a gente falou E boa sorte E uma coisa que vocês têm que lembrar, gente É que cada um vai ter uma experiência diferente Aqui na Austrália Eu acho que é uma frase Que a gente mais fala aqui nesse canal Porque não adianta vocês se basearem No que a gente está falando Ou no que outro canal está falando Ou, sei lá Um amigo de um amigo está falando Porque cada um tem uma experiência diferente Cada um tem um nível de inglês diferente Cada um tem um nível de determinação diferente Então, assim, gente Depende muito Não existe uma fórmula mágica Não existe Eu vou pra tal cidade Porque é mais fácil de arrumar emprego Eu não vou pra aquela cidade Porque falaram pra mim Que não dá pra arrumar emprego Não é assim Cada um tem uma experiência diferente Então vocês têm que vir De peito aberto De cabeça aberta E preparados pra tudo E principalmente Preparados financeiramente Porque se acontece alguma coisa Se vocês demoram pra arrumar emprego Vocês vão passar perrengue na Austrália Ninguém merece Entendeu? Então se planeja Traz dinheiro E vem com a cabeça aberta E tudo dá certo Quer um exemplo disso? Conheço gente que teve dificuldade De achar emprego em engenharia em Sidney E eu conheço um cara Que achou em área de TI Em Nussa Que é totalmente improvável Então se esse cara de Nussa Tivesse escutado Todo mundo falar Que em Nussa não tem emprego Pra área de TI Ele teria desistido de ir pra Nussa E não teria arrumado emprego Na área dele lá Então não escuta ninguém Se você tá com vontade de ir pra Nussa Vai Se você tá com vontade de ir pra Delay Vem Se joga E faz a sua história Se ninguém fez Vai lá Faz E prova que é possível Pros outros Beleza? A próxima pergunta é da Ruth Ela perguntou assim Quais os melhores bairros Pra morar Na opinião de vocês? Bom Ela não falou a cidade Mas acho que ela tá falando de Adelaide Né? Só pode ser Adelaide Porque se for considerar a Austrália inteira Eu não vou poder responder essa pergunta Bom A gente vai responder então Como se fosse Adelaide Tá? Uma coisa assim Que vocês tem que saber Gente É que não é Não existe assim O melhor bairro pra morar Né? Não tem essa Tem que ver qual que é o melhor bairro pra você morar Dependendo da sua situação Por exemplo Se você vai vir pra Adelaide pra estudar inglês Lá na cidade A maioria das escolas ficam na cidade É... Não adianta você morar longe da Siri Pra você ter que passar uma hora Uma hora e meia no transporte público Pra você poder chegar O ideal é que você busque bairros Em volta da cidade Em volta da Siri O ideal é que você more perto De ponto de trem Isso é muito importante Estação de trem Você mora pertinho da estação de trem Tudo resolve pra você Você chega rapidinho É bom você morar perto das estações de tram também Porque aqui tem um tram em Adelaide Facilita muito a sua vida Com certeza E se você já não precisa Não tá vindo aqui pra Adelaide Pra fazer inglês Ou não precisa estar na cidade No centro da cidade Aí você já pode escolher o bairro Conforme os seus gostos pessoais Então se você gosta de morar numa praia Num lugar mais tranquilo Menos movimentado Inclusive na verdade Se você gosta de morar na praia E você precisa ir pro centro Você ainda tem a opção de Glenelg Sim, Glenelg Que é um bairro que é perto da Siri É perto da praia E muitos brasileiros optam por morar lá Porque tem um tram Que sai de Glenelg E vai até o centro Mas se você quer um lugar mais tranquilo Porque lá é bem famosinho Lá é movimentado É bem movimentado Se você quer um lugar mais tranquilo Quer morar um pouco mais afastado Se você não precisa ir pro centro Beleza Maravilha Escolha esse lugar Que vai ser até mais barato o aluguel Que é o nosso caso Aqui é onde a gente mora A gente mora mais ao sul Nas praias do sul Aqui de Adelaide E o aluguel aqui É muito mais em conta Do que lá no centro da cidade E a gente tá aqui Bem pertinho da praia Num bairro bem mais tranquilo Bem mais sossegado Mas fica 36 minutos de carro Do centro E é uma hora de trem E demora É Se a gente for considerar A caminhada até a estação de trem Dá uma hora e quinze Mais ou menos até o centro Então assim Eu não preciso ir todos os dias Pra cidade Eu vou só uma ou duas vezes Por semana pra escola Mas quem faz inglês Tem que ir todos os dias Então você já imaginou Você pegar Uma hora e quinze pra ir Uma hora e quinze pra voltar Tipo Meu É pesado Então você tem que pensar nisso também E se você quer saber Qual é esse bairro que a gente mora Segue a gente lá no Instagram Por quê? Porque lá a gente posta todo dia Uma imagem no Instagram Nos stories lá Do bairro que a gente mora Que todo dia de manhã A Dani faz lá Uns stories mostrando a nossa vista A vista da nossa casa E você traga lá O bairro que a gente mora É sim Sim, sempre Então segue a gente no Instagram Segue a gente lá Então é isso gente A gente respondeu essas perguntas Aqui agora Não vamos responder mais Porque senão o vídeo Ia ficar muito longo E eu quero saber se vocês gostam Desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Pra gente poder fazer mais vezes Porque é muito legal né Responder essas perguntas Que vocês fazem Às vezes vocês tem umas curiosidades Então Deixa a sua pergunta aqui embaixo Pra gente poder gravar mais um vídeo Falando sobre isso Então é isso galera Muito obrigado pra você Que assistiu até aqui Se você assistiu até o final Dá um joinha Significa que você gostou do conteúdo Ficou aí assistindo Então dá esse joinha Não custa nada Se você chegou aqui E ainda não é inscrito Se inscreve É de graça Pra você poder receber aí Todos os vídeos Que a gente posta E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau